No ar o informe ambiental de hoje, nós vamos até Fernando de Noronha fazer um passeio com Pedro Henrique Weichert. Acertei o sobrenome? Acertou. Ufa, difícil o sobrenome dele, viu? Gente, ele deu uma volta na ilha de Fernando de Noronha de Canoa Havaí. Me conta aqui, como é que foi isso? Você saiu daqui ou de lá você foi? Não, esse feito ainda de sair daqui de Vitória para ir para Fernando de Noronha numa canoa eu não tenho ainda. Eu fui a primeira pessoa a dar a volta na ilha de Fernando de Noronha em uma canoa individual. Já foram feitas em uma OC6, que é uma canoa para seis pessoas, e uma OC2, uma canoa para duas pessoas. Mas nunca tinha feito em individual uma pessoa sozinho. Ainda de fato, eu ainda consegui bater o recorde que era da OC6. Eu fiz um tempo menor em três horas e trinta e oito. Mas você foi passeando? Você foi para curtir ou você foi para bater recorde? Não, fui para bater recorde. Eu sou um pouco competitivo. Eu queria ser o primeiro, mas eu também queria colocar um tempo para que outras pessoas tentem e também passem os limites e tentam bater meu tempo. Mas eu quis fazer na Vera que a gente fala, né? Tá, e como é que é lá? Você foi sozinho? O mar é tranquilo? Deu para ver golfinho, tubarão? Então, eles sempre estão presentes lá. A gente quer um intruso. Golfinho você vê bastante. É impressionante. A vinda da marinha em Fernando de Noronha é muito viva. É um lugar muito belo. Eu contei com ajudas de pessoas. O Aleph, a Lívia. A Lívia até a Capixaba. Ela mora lá em Fernando de Noronha. E eu contei com o apoio deles. Então, sem eles isso não poderia ser possível. Foram 34 quilômetros. 34 quilômetros não é um percurso tão grande assim para um remador, mas o que difere dessa travessia, desse feito, é o mar de fora, que eles chamam. Que é muito intenso. Tem muita ondulação, vento, correntes. E isso exige muito da habilidade do remador. E a questão principal é que essa ondulação é de travésia, o que a gente chama de um vento lateral. Então, a gente tem o nosso estabilizador, que é a AMA, que dá a estabilidade para a canoa. Vocês vão ver nas imagens. Ela é bem fina e bem estável. Então, a ondulação toda hora estava, a todo momento, nessa AMA. Então, isso trabalhava muito o meu core, o meu abdômen, a minha estabilidade. Então, exigiu bastante da habilidade. Por isso, eu sou a primeira pessoa a fazer. Cansa muito, então, né? Olha, eu levei meu corpo à exaustão. Tem um ponto muito famoso, que é os dois irmãos na ilha. E por duas vezes eu vi quatro irmãos. A minha vista embaçou. Eu falei, não, não posso desmaiar, não posso desmaiar aqui. Como eu falei, 34 não é uma quilometragem tão grande assim. Eu já fiz, eu já atravessei uma ilha, a outra em Nova I, 54 quilômetros sozinho. Eu já fiz quilometragens maiores. Mas o que difere mesmo é esse mar e essa ondulação lateral, que cansa muito mais do que um vento contra ou um vento a favor. Pedro, mas você não foi 100% sozinho. Você tinha um barco de apoio. Então, você bebia água, tinha alguma coisa ou era direto? Então, eu contei com o apoio do barco Lobster. O Cabeça lá me ajudou. O órgão que cuida da ilha é o semi-bio. Eles obrigam que para você fazer essa travessia, você tem que ter um barco de apoio. Eu também contava com os rastreadores da Spot, para que eles me veem 100% em tempo real onde eu estou. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Estava com meus coletes. Então, não foi uma doideira assim. Você pode ver na imagem, você pode achar um pouco maluquice, mas eu estava 100% seguro. Eu tive esse apoio, tinham bebida para hidratação, comida. Eu até imaginava que eu ia fazendo um percurso até maior, num tempo maior, na verdade. Mas, graças a Deus, eu consegui terminar com isso. Da ilha de Vernão de Noronha, depois desse passeio radical, para mim seria radical, né? O que você mais gostou? Posso dizer que foi seu recorde ou foram as belezas naturais? O que você viu que mais te encantou lá? É uma ótima pergunta. É difícil de responder o que mais te encantou na ilha. A ilha é muito bela. É impressionante como ela te envolve. Eu tive a felicidade de conhecer a ilha como um lado de um morador da ilha. Eu não vi uma ilha como um turista. Então, eu vivenciei a ilha como um morador. Por conta da ajuda do Aleph, o Aleph me mostrou uma ilha de um outro jeito. Isso foi mais encantador ainda. Então, é muito bela. A beleza natural é muito viva. A água é muito limpa. A vida marinha é muito bela. Então, eu tive momentos impressionantes. Tive momentos únicos. Mas, o mais bacana foi vivenciar isso tudo. Me relacionar com pessoas incríveis. É difícil pontuar uma coisa só. É impressionante, galera. Eu falo para vocês irem que é muito caro a ilha. A passagem não é uma passagem barata. As coisas lá na ilha também não são baratas. Mas, se planejam que vale a pena porque é muito bonito. Gente, para finalizar, o Pedro, ele é administrador. Há pouco tempo, ele largou a profissão dele. Para fazer o que, Pedro? Eu montei meu próprio clube, junto com o Sebastião Quatrinho, outro grande nome, finalista olímpico. Nesse momento, ele está lá na Suíça, no cargo máximo da Confederação Internacional de Remo. E a gente montou um clube chamado Mau e Vá. Ali na Ilha do Frade, desceu a ponte à direita. O convite está feito. O convite está feito a todos os telespectadores. Vão ser sempre muito bem recebidos. E mostrar um pouco dessa paixão nossa. Um pouco da paixão do mar. Que esse esporte é tão encantador. Não é porque eu remo, porque eu tenho meu clube. Mas, todo mundo que faz, se apaixona. A gente fala que é garantido um sorriso no final do treino. Então, independente de qualquer coisa, o sorriso do final do treino vai rolar. Mas, é só de Canoa Havaiana o clube? É só de Canoa Havaiana. Então, para você que não conhece, quer conhecer, quer fazer uma aula, quer experimentar, está aí o clube. Assista na próxima semana que a Renata vai estar remando. É, eu topo o desafio. Mas, não na próxima semana, não. Mas, eu topo o desafio. Esse foi o Informe Ambiental de hoje com o Pedro. Não vou falar o sobrenome dele, Pedro Henrique, porque é muito complicado para mim. Falou bem, Weichert. Weichert. Até mais, gente. Obrigado, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri